Hello galerinha da internet, sejam bem-vindos a padaria da Bonnie Um jogo onde a gente vai servir comida deliciosa para os nossos clientes da Bonnie, feita pela Bonnie E é só isso mesmo, um jogo onde a gente vai servir comida deliciosa, nada mais Mas será que é nada mais mesmo? Porque aqui no aviso, tem um aviso aqui para os alérgicos, né? Que esse jogo pode conter, ou esses alimentos podem conter, leite, ovos, carne e sangue e horror leve de corpos Acho que eu vou buscar uma coisinha E pronto galera, estou mais preparada agora, vamos nessa Bonnie's Bakery, pior que é bonitinho mesmo mano, olha aí Bonnie varre o chão e limpa as janelas, hoje será um grande dia Os clientes já estão fazendo uma grande fila fora da padaria Ela abre a porta e eles correm para dentro Ela olha para eles com um grande sorriso, um sorriso quente Ai que bonitinho os clientes dela, veio Um cliente normal aparece e dá um tapinha nas costas da Bonnie Um tapinha amigável nas costas da Bonnie É o urso E ele diz, olá Bonnie velha amiga Eu tenho um evento chegando e gostaria muito de fazer um dos seus bolos famosos O Red Velvet, adoro Bom Você não se importaria de compartilhar a receita comigo, não é? Oh urso, você é tão bobinho Uma chefe nunca revela seu segredo E os dois riem com vontade Tudo bem, eu vou parar de te incomodar Acho que o urso vai ficar bravo hein mano, acho que é isso O urso vai ficar bravo e aí vai rolar coisas sinistras, bagulhos estranhos Stranger Things E simples assim, o urso se senta com os outros clientes Bonnie felizona Parece que é hora de cozinhar Hora de fazer bolinho, pãozinho, sei lá que ela faz na padaria dela Só tá o urso aqui, cadê os outros clientes? Bem vindo a padaria da Bonnie Ajude Bonnie a servir os seus clientes famintos Servindo alguns de seus doces saborosos Vamos lá fazer doces saborosos da Bonnie Oh, o urso já tá sentadinho ali Ela falou, ele já tá sentadinho ali esperando Por que que o urso ficou vermelho, vocês viram? Calma, calma cheiro Acho que o jogo só tá mostrando que ele tá ali Calma, não começou o terror ainda Vamos ver o que ele quer hoje Ele quer um Red Velvet, não é? Ah, um Red Velvet O que ele pediu a receita Estranho, não é mesmo? Que bela escolha, urso Tudo bem, vou começar a fazer seu Red Velvet Vamos na sala de... A estação de preparo Vamos lá Hora de cozinhar Ah, como eu faço um Red Velvet mesmo? A padaria dela, mano, ela esqueceu Como é que faz um Red Velvet Que é um bolo famoso dela Ela esqueceu Devo checar meu livro de receita Boa, Bonnie Eu entendo esse problema de memória Eu também tenho Compartilho dos meus problemas Ah, tá aqui, ó A receita dela Tem que colocar essas coisas aqui, ó Farinha, açúcar, leite, ovo Gordura e vermelho Deve ser um corante Ok, vamos começar colocando os ingredientes no mixer Na batedeira, acho Então é a farinha primeiro A farinha, a gente bota aqui a farinha Açúcar, leite, ovos, gordura E o corantezinho vermelho Pra ficar vermelho, que afinal é um Red Velvet Ótimo, agora é só bater Vamos bater Agora a gente coloca na forma de bolo E pronto, agora é só assar Bem fácil, né? Bem fácil Não sei como ela esqueceu Ok, hora de entregar pro urso Pronto Outro cliente bem servido Ah, ele ficou felizinho ali, ó Achei fofinho, mano É bom saber que o urso é o nosso primeiro cliente Que eu pude servi-lo primeiro Porque eu sei que os outros clientes são um pouco sem paciência Tá ficando assustada Ok, o dia apenas começou Hora de começar realmente a trabalhar Vejo você depois, urso Agora eu posso continuar fazendo algumas outras coisas enquanto eu espero novos clientes Vamos ver Eu posso apenas deixar o que eu fiz em um desses pratos E guardar pra mais tarde Tá, mas você fez o que, moleque? Eu não sei Vou fazer algo aleatório agora Vamos para a área de preparo Eu posso fazer qualquer coisa? Vou fazer outro red velvet Que eu já sei como é que faz, uai Mais fácil Aqui, ó Farinha Ovo Açúcar Precisa estar em ordem Que eu não tô colocando em ordem E o vermelho Mix Acho que não precisa estar em ordem não, né? Vamos botar pra assar Pronto Deixa aí no prato Ó, isso foi rápido Ah, estão pedindo outra coisa ali, ó Ah, eles querem um meat bun Uma carne Bolo de carne, sei lá Acho que é isso Vamos fazer isso agora A batedeira Farinha, leite e ovo Farinha, leite Ovo Mix E o que mais? Pega a carne e coloca no negócio de cortar carne Acho que eu tenho que ser rápido Cortei O que mais? Pegar a massa e colocar aqui no negócio de cortar também Aí bota tudo junto E agora eu boto pra assar Eu não corto isso? Não sei Só botei pra assar Mas deu certo Olha aí, ó Tá pronto Agora eu posso entregar Pro bichinho aqui ao coala Que é bonitinho Ok, vamos continuar Mas, gente, pedi outra coisa aqui Esse negócio aí que eu não sei o que é Não falo não Pestre Farinha, açúcar e gordura Três dias depois Nossa, cozinhei agora, viu, galera? Mas pelo menos entreguei pra alguns clientes Alguns ficaram sem Confesso Que dia difícil hoje, não é mesmo? Mas tudo bem Todos nós cometemos erros E como, né? Deixei um monte de clientes sem comer Mas olha, pelo lado bom Pelo menos você pode Economizar alguns ingredientes Acho que eu ainda estou pegando o jeito das coisas Estou feliz que você abriu a padaria É bom ter um lugar pra relaxar E deixar a mente longe dos problemas Das coisas Eu nunca vivi numa vizinhança tão perigosa antes Perigosa? Que? Os bichinhos é tão fofo, mano É tão assustador As pessoas estão desaparecendo sem nenhum rastro Parece que elas foram apagadas Eita Isso definitivamente é muito assustador É... Fique seguro por aí, urso Você também, Bonnie Te vejo por aí Até A Bonnie, sei lá A Bonnie parece ser fofinha, mano Eu acho que esse urso aí que tá estranho O Bé deixou a Bonnie E a Bonnie vai limpar a padaria E agora? Foi um dia muito ocupado Hora de pegar alguns ingredientes... Novos Vamos repor ingredientes Meu Deus do céu Isso escalou muito rápido O que que tá pegando? Peraí Eu sou a Bonnie Que lugar é esse? Mano, que... Por que que tem um panda aqui? É... Somos sortudos Parece que ela pegou... Alguém diferente agora Ela? Você ainda pode se mover Use a sua chance pra distrair os outros Não aparenta tão... Não aparenta ser tão... Ai, eu tô nervosa Não apareça tão sombrio Você ainda tem a chance de escapar Você é tão fresco Eu? Eu, eu? E você, ingrediente? Me escuta Encontre as notas da Bonnie E se salve Ela esconde a chave O código chave Se você decifrar isso Você pode escapar da porta Use WASD pra você se mover Que você tem pernas frescas Você vai conseguir sair Ele tá sem perna, mano Como assim? Não deixe ninguém te ver Não deixe ninguém te ouvir Se ela te ver Volta pra cá A Bonnie é muito gentil Com os obedientes Mano, ela... Eu tava achando que a Bonnie Era boazinha Boa noite e boa sorte Eu preciso escapar Vamos lá Eu tenho vários papéis aqui E eles vão ter a dica Pra eu poder sair Eu tô nervosa, galera Eu tenho que achar Coletar esses papéis Aqui tem um Não posso deixar ela me ver E nem me ouvir Eu consigo andar em silêncio? Acho que não Ai, Aurora Que susto Achei que era a Bonnie Aqui tem mais um Se ela me ver Eu tenho que correr pra lá Mas cadê ela? Eu tô só... Meu nome do céu! A Bonnie! Ai, eu tô quietinha aqui, Bonnie Eu tô quietinha aqui Por favor Vira essa faca pra lá Vira essa faca Tô quietinha aqui Acho que eu tô em segurança agora, né? Eu não posso me mover Eu sou um ingrediente Eu sou um ingrediente pra você, Bonnie É isso que eu sou Ela foi pra lá Mano, a Bonnie tá diferente Tem um papel ali Eu consigo correr Ok Eu preciso coletar todos Ainda faltam muitos Ela tá ali Ela tá ali, ó Ela me viu? Eu não sei Eu não sei pra onde eu vou Ela tá... Ela tá atrás de mim Ah... Tô quietinha aqui Tô quietinha aqui Meu Deus Que tenso, galera Pegou um três com a falta Alguns ainda Todos Falta mais três, é isso? Ah, mano Pior que não tem como passar Tentar ir mais rápido Enquanto ela estiver longe Que eu faço barulho Quando eu corro Tá, aqui tem mais um Tinha um aqui? Não Tô vendo coisa já Ai, tem outro aqui Ainda falta mais um? Galera, só falta mais um Ela tá aqui perto É aqui a porta É aqui que eu vou sair Por aqui que eu vou sair Mas ainda... Ela tá atrás de mim Não, não, não Só falta mais um Boa nele, por favor Eu não consigo correr mais Eu cansei Ai, minha estamina baixou Não E esse foi o final 1 de 5 Ingrediente fresco Eu virei ingrediente, né? Como vocês podem notar No final, ela me oferece pro urso Como um ingrediente fresco Pra ele usar No bolo É de verdade Três horas depois Meu Deus, galera Consegui Mano, muito difícil Mas eu consegui Depois morrer 10 mil vezes pra Bonnie Vamos lá Aí tem aqui Em cada nota Tá falando dos dias dela E eu tenho que achar o código No meio dessas notas Então eu já acho que aqui Já é um 5 O primeiro aqui já é um 5 Que ela fala, né? Que no primeiro dia Que ela abriu a padaria Ela foi o dia mais feliz Da vida dela Ela ficou muito nervosa Mas ela teve Cinco clientes Que vieram comer Ela achou que eles não gostaram Muito da comida Mas deve ter sido Só o nervosismo dela falando Não sei Talvez são os ingredientes, hein? Segunda nota é Duas semanas que ela abriu a padaria Ela falou que teve que comprar mais ovos Que custou 9 dólares Aí aqui eu acho que é o 9 Mas ninguém veio comer E isso... Chateou ela Ela achou que o povo da cidade Realmente não tava gostando da comida dela Na terceira nota Três semanas E sem nenhum cliente Mais um coelho ferido Bateu na porta dela E ela deixou ele entrar E aqui tem o 2 Acho que é o 2 aqui Dois ferimentos terríveis E deixou o coelho entrar pra descansar Ela era boazinha, né? Semana 4 Na padaria Ela passou 4 horas cuidando do coelho Tentando curar o ferimento do coelho E o coelho tava ficando mais e mais ansioso Mas ela tava dando o melhor dela Segundo ela Aí agora é o 5 É esse daqui, ó Seis semanas Ela decidiu abrir A padaria depois de um cliente vir Na loja dela Perguntando que cheiro maravilhoso era aquele Um cheiro maravilhoso Era dos pães que ela preparou E eles gostaram muito dos pães dela E disseram que contaria para mais pessoas Sobre a padaria dela E finalmente o sonho dela tava se tornando realidade E o coelho Última nota Eu não sabia o que fazer E tá sujo de sangue Meu Deus, ela usou o coelho pra fazer pão Tá, então os números que eu consegui pegar aqui Foi 59242 Agora eu tenho que correr lá E digitar esse número sem ela me ver Cadê ela? Não, ela tá vindo pra cá Tô de boa aqui, tá, Bonnie? Suave Vai pra aí mesmo, isso Vai pra aí Que eu vou pra cá Ai, meu Deus Eu não posso fazer barulho Pior que o passando perto dessas coisas Faz barulho Mano, eu tenho que correr Eu tenho que ir rápido Antes que ela venha pra... Meu Deus, eu fiz barulho Ai, meu Deus O número, galera 59242 Eu anotei Sim, eu anotei Porque se eu morrer Essa criança eu ia ter que começar Tudo de novo Que eu me livre Finalmente Você escapou da padaria da Bonnie Finalmente livre desse lugar horrível Nada pode apagar aquela... Aquela memória horrível De cheiro horrível E dos gritos da sua memória Nada Você precisa contar pra cidade Sobre os crimes da Bonnie Aí eu contei, né, pra galera E elas ficaram... Sei não, hein Isso não parece algo que a Bonnie faria Eu também achei, galera Eu também achei Isso é alguma piada? Mano, pensar sobre a padaria da Bonnie Tá me deixando com fome agora Ninguém acreditou em mim Sério A cidade ignorou tudo que eu contei Ninguém acreditou em mim E todo mundo começou a me chamar de mentirosa Desde aquele dia Você vive com medo e na paranoia E mesmo você se mudando daquela cidade Você vive suspeitando de que alguém tá te observando Mano, o jogo acaba aí não, né? Esse foi o final 4 de 5 Medo Caraca, como que seria um final bom desse jogo, mano? Não tem como Não tem como São 5 finais Galera, esse jogo é muito doido Ele parece fofo Mas não tem nada de fofo 2 finais de 5 desse jogo Que eu tô... Eu tô chocada Meu Deus Esse jogo... Eu achei que ele ia ser fofo Mas definitivamente não Eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Se você gostou, deixa o like aí E se você ficou até aqui, ó Um grande beijo na sua testa Muito obrigada Até a próxima Falou Tchau, pessoal Tchau Tchau